Olá, tudo bem? Ter consciência e gestão dos gastos é imprescindível para uma vida financeira estável. Desse modo, compreender sobre o custo efetivo nominal e o custo efetivo total expõe novas possibilidades ao lidar com o mercado financeiro. Por isso, nesta aula, vamos conversar sobre custo efetivo nominal e o custo efetivo total. A carga tributária do Brasil é uma das mais altas do mundo. Por isso, vários produtos tornam-se caros ao comprar. O crédito usado para comprar torna o produto ainda mais caro. Para você entender qualquer empréstimo, tem que levar em conta o custo efetivo nominal e o custo efetivo total. O custo efetivo nominal é parcial, ou seja, é aquele juro que aparece nas propagandas. Porém, em se tratando de instituições financeiras, é muito importante que você se atente para outras informações que podem passar despercebidas no primeiro momento. O custo efetivo total, por exemplo, amplia essa carga tributária ao somar as taxas de juros, tributos, tarifas, gravames, IOF, registros, seguros e demais despesas do contrato apresentado como um percentual anual. Bastante coisa, não é? Por isso, é importante agir com tranquilidade e reflexão ao tratar de assuntos financeiros. Caso você não tenha idade ainda para isso, vale a dica para que possa colaborar com outras pessoas. Você já deve ter ouvido sobre vários tipos de impostos, mas o mais famoso deles, e que normalmente se atrevem a aparecer, aquele que está presente em quase todo o processo de venda é o IOF, Impostos sobre Operações Financeiras. O IOF está presente de forma enfática nas operações de crédito, como cartão de crédito, empréstimos e financiamentos. Os cartões de crédito podem ser utilizados desde que pagos em dia, pois assim não há incidência de juros ou encargos. Agora, caso você atrase ou faça um pagamento parcial, pagamento mínimo, saiba que a alíquota do IOF é de 0,38% mais 0,0082% por dia de atraso, limitado a 3%. Parece pouco, né? Mas lembre-se que de pouco em pouco se chega ao muito. Mas você sabe por que existe o IOF? O IOF é um imposto federal que incide sobre cobranças, operações de crédito e todas as demais operações financeiras. Ele foi criado para servir de instrumento regulatório da economia, para que a União acompanhe o andamento da demanda de crédito do país. Através dos dados coletados com as movimentações financeiras, é possível criar índices que apontam como está a movimentação econômica. Quanto maior for a arrecadação deste imposto, significa que mais operações financeiras ocorreram. O dinheiro que o governo arrecada com o IOF é agregado ao montante global do governo federal e sua destinação é votada pelos deputados e senadores que escolhem o destino das verbas. Você percebeu que é importante uma compreensão integral ao lidar com as questões financeiras, de modo que possa obter ganhos importantes para o gerenciamento da vida financeira? Ter consciência e gestão dos gastos é imprescindível para uma vida financeira estável. Desse modo, compreender sobre o custo efetivo nominal e o custo efetivo total dispõe novas possibilidades ao lidar com o mercado financeiro.